Com o Ronaldinho Gaúcho em campo, o Flamengo joga em Porto Alegre em busca de uma vitória que não acontece há nove anos. Ronaldinho Gaúcho não parece nada intimidado pelo clima hostil com que a torcida gremista promete recebê-lo no domingo. Olha, eu acho que ele tá bem feliz no Flamengo, né? No treino desta quinta-feira, comandado pelo auxiliar de Luxemburgo, Júnior Lopes, o atacante mostrou ótimo humor, com aquele malabarismo típico de quando está de bem com a vida. Um jogador muito experiente, né? Jogador de seleção brasileira e o clima acredito que tá até ansioso pra jogar esse jogo, né? Quando se fala do Ronaldinho Gaúcho, se fala aonde ele começou e o nome do Grêmio é sempre citado, então acho que tem uma parte de ódio e tem com certeza uma parte de estar satisfeito. A sul-americana é passado, já o futuro, bem, o futuro depende de sete jogos e o próximo é em Porto Alegre, onde o Flamengo não vence uma partida pelo Campeonato Brasileiro há nove anos. Pedro, de seis, aniversariante do dia, veio pedir o presente pessoalmente para os jogadores quebrarem essa escrita. O trio ganhou o autógrafo e cravou o placar, 2x0. Mesmo resultado do primeiro turno no Engenhão, agora será num Olímpico lotado. Mas Júnior César lembrou que na estreia de Luiz Fabiano, dia de festa para o São Paulo, quem viu por último foi o Rubro Negro. A gente já teve essa experiência do próprio São Paulo, no Moro México, que foi o maior recorde de torcedor no Campeonato Brasileiro. E a gente sabia da dificuldade que era aquele jogo, tudo que estava se tratando naquele jogo do São Paulo, acredito que contra o Grêmio não vai ser diferente. Depois do Grêmio serão mais dois compromissos fora de casa, mas Renato aposta que o time não vai viajar sozinho. Qualquer lugar o Flamengo está sempre levando a torcida, está sempre levando muita gente pelo estádio, ainda mais agora com o Gaúcho. Legenda Adriana Zanotto